Preste atenção agora, temor, tremor e reverência diante da Palavra do Senhor. Números 9, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, o quarto livro do Pentateuco de Moisés. Números 9, verso 15, acompanhe aí. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo, uma aparência de fogo até amanhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria até amanhã, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se põem em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel acampavam. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandato do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor, e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandato do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Verso 21. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até amanhã, quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por dois dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados, e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandato do Senhor, se acampavam, e segundo o mandato do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Não fecha a Bíblia, fecha apenas os olhos, para uma rápida oração. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante da sua presença, do seu trono, por causa do caminho que o seu filho abriu mediante, o seu sangue, comprou para nós os méritos, deu a nós, esse privilégio, então nós nos achegamos à sala do seu trono, vestidos com a justiça e com os méritos de Cristo. Pedindo que o Senhor nos ouça, que o Senhor fale conosco, que a sua presença esteja aqui a despeito da nossa fraqueza, incompreensibilidade, debilidade e pecados. Tem compaixão de nós, tem compaixão de Sião, e de todos os lugares assolados da terra. Se o Senhor não for conosco, não nos visitar, de todos pereceremos. Faz teu reino avançar Senhor, receba a glória para Si, e nos conforme a imagem do Seu Filho. Amém. Irmãos, vocês se lembram que eu trouxe essa palavra aqui no Réveillon deste ano? Mas eu achei muito oportuna, falar dela novamente. Estamos fazendo a série de Apocalipse, paramos no capítulo 14, quando retornarmos, iremos do 15 até o final do livro. Antes disso eu vou dar algumas mensagens para pais, como educar os filhos. Mas eu vou esperar, eu tenho uma viagem na próxima semana, para Itália e França. E quando eu voltar, dessas duas conferências, uma na Itália e outra na França. Então eu faço as mensagens para pais. E depois que fazer, volto com o Apocalipse. Eu quero falar à luz de Números capítulo 9, sobre a seguir a direção de Deus. Ser dirigido por Deus. A importância de não tomar decisões, ao arrepio das Escrituras. Não tomar decisões, sem o consentimento da palavra. Ou não conduzir a vida, à parte da presença de Deus. Nós somos como ovelhas. Porque a Bíblia faz um paralelo de nós, usa a metáfora da ovelha para se referir a nós. Porque ela é um animal indefeso, ela não tem muito senso de direção, de instinto. Ela necessita de um pastor que não só proteja, dê pastagem, mas que a conduza. Da mesma sorte, nós também somos essas ovelhas frágeis e sensíveis. Que precisamos da guia do pastor e do cajado, para nos guiar neste mundo. Então não podemos dar o luxo de conduzir nossas vidas, conforme a nossa própria vontade. Temos que sujeitar a nossa vontade, a vontade de Deus, e permitir que Ele conduza as nossas vidas. E é assim que nós vamos triunfar aqui nesta terra. E a maneira correta de conduzir, e de nós lidarmos com o nosso futuro, você tem ideia do que vai ser daqui a um mês? Você não sabe, daqui a uma semana? Daqui a um ano? Você tem ideia do que esse mundo vai se transformar? A sociedade, a cultura, o mercado financeiro? Você não tem ideia. Então você não pode dar o luxo, você precisa lidar corretamente com o seu futuro e com todos os desafios daqui para frente. E a maneira correta de fazer isso é sermos dirigidos, guiados pelo Senhor. Nós necessitamos igreja, nos subetermos, as direções que Deus dá, através da sua palavra, do seu Espírito, e da sua igreja. Quantos irmãos estão quebrando a cara, por se conduzirem sozinhos? Quantas pessoas estão demorando o tempo demais, para chegar no alvo, para terminar o percurso, para concluir algo? Porque decidiram fazer isso sozinhos. É necessário se sujeitar à direção de Deus, se você quer caminhar triunfante. Se você quer superar os obstáculos que virão na sua vida, se você quiser ter bons prognósticos para o futuro, solte as rédeas da sua vida, e as dê, e as coloque na mão de Deus. Deixe de guiar você próprio, a sua vida, você não tem competência para fazê-lo, à parte de Deus. ... sem o Senhor. Você precisa do Senhor. E nesse sentido, não existe texto melhor para mostrar isso, que números nove, preste atenção, ... vamos para o pano de fundo, o que está acontecendo aqui? Israel, tinha saído do Egito, depois de quatrocentos anos de cativeiro. Só um pouquinho o retorno, o João aumenta um milímetro. ... e agora, Israel precisava chegar até Canaã. Entretanto, entre o Egito e Canaã, tinha um longo percurso, eles tinham que atravessar o deserto do Sinai. ... e eles não poderiam fazer isso sozinhos, eles não poderiam fazer o tráfico, se conduzirem até Canaã sozinhos, ... eles necessitavam da direção de Deus para isso. ... necessitavam que Deus os guiassem, porque de outra forma, eles não conseguiriam chegar, eles se perderiam no caminho, ... eles morreriam, eles não concluiriam o trajeto. ... e é isso que vamos ver, o primeiro ponto da minha mensagem é o quê? ... o texto mostra, porquê necessitamos ser guiados por Deus, porquê você precisa da direção de Deus, ... porquê você precisa das rédeas da sua vida, nas mãos de Deus, primeiro, por causa do ambiente que vivemos, ... note, em Números 10, verso 11 e 12, diz assim, Números 10, 11 e 12, ... aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos vinte do mês, que a nuvem se ergueu sobre o tabernáculo da congregação, ... e os filhos de Israel, puseram-se em marcha, do deserto do Sinai, ... veja só, o deserto do Sinai, possuía 60 mil quilômetros quadrados, era o lugar que eles iam passar, ... era um local cheio de filisteus, os inimigos de Israel, cheio de fortalezas egípcias, ... um lugar cheio de serpentes e escorpiões, e eles, eles para chegar em Canã, tinham que atravessar aquilo, ... mas não havia placas, não havia bússola, não havia nada que os norteasse, eles tinham que andar a deriva em um mar ... de areia, cheio de armadilhas, e não poderiam fazer isso sozinhos, sozinhos, por isso necessitavam o retorno, ... que alguém os guiasse, que o Senhor os guiasse, porque eles poderiam se perder, não havendo sinalização, ... eles poderiam dar de cara com um exército inimigo, e serem todos mortos no deserto, ... eles poderiam cair em alguma armadilha, e serem pegos, então havia muitos perigos, de modo, que eles jamais ... conseguiriam atravessar, sozinhos, queridos irmãos, aqui está mostrando porquê necessitamos, que Deus nos conduza, ... por causa do ambiente que vivemos, o deserto é um tipo dessa sociedade caída, é um tipo desse mundo perdido, ... a igreja, ela está inserida, em um mundo perverso, cheio de armadilhas, um mundo que é hostil a presença dela aqui, ... e ela precisa ser norteada, a igreja vive num campo minado, num contexto, num contexto que todos querem ... tragá-la, ela precisa ser norteada, dirigida, você precisa entender isso, nós somos a instituição mais odiada ... da terra, esse mundo não foi feito para nós, a igreja é estranha a esse mundo, e ela está cercada de perigos, ... de escuridão, de trevas, e ela não pode dar um vacilo, você meu irmão não pode correr o risco de dar um vacilo, ... você pode ser pego, você pode cair em tentação, você pode entrar em uma trama, em uma aliança, em uma sociedade ... espúria, você pode fechar contratos e negócios sujos e ser enganado, você pode cair em um jogo, em uma conspiração, ... e você pode ser, você pode ser pego, portanto precisamos do Senhor nos dirigindo, que decisão tomar Senhor, ... que caminho seguir, quando prosseguir, quando recuar, quando atacar, quando defender, conduze-nos nessa escuridão, ... então aqui, primeiro mostra porquê necessitamos, o ambiente que vivemos, segundo mostra, que em razão de vivermos ... no ambiente que vivemos, não temos condição de caminhar sozinhos, você precisa admitir a sua incapacidade, ... de conduzir-se sozinhos em um mundo como esse, provérbios diz, não seja sábio aos seus próprios olhos, ... a sabedoria não nasceu com você, e ela não vai morrer com você, não pense que você sabe tudo, ... você não sabe, cuidado com a soberba e com a arrogância, o fato de, de Deus revelar o ambiente que vivemos, ... também revela, que não temos caminhão, condição de caminhar sozinhos, Israel precisava ser guiado por Deus, ... porque era impossível viver, e caminhar no deserto, sem direção, nesse sentido aqui aponta para outra coisa, ... esse é um tipo de mundo, de sociedade, que nós não podemos dar o luxo de ser guiados por Freud, ... pela cultura caída, nós não podemos ser guiados por mentes mortas, ... Isaías capítulo 8 diz assim, Isaías, o Senhor está repreendendo a nação e está dizendo, ... consultarão os mortos em favor dos vivos, a lei e o testemunho, se vocês não falarem conforme a essa palavra, ... jamais verão a alva, o que é isso? ... a nação de Israel, estava consultando pagãos, os vivos, os salvos, os que tem o Espírito Santo, ... estava consultando os mortos, os condenados, os pagãos, e o Senhor repreende, vocês consultarão os mortos, ... em favor dos vivos, vocês deixarão os mortos espirituais da cultura caída, da psicologia caída, ... das ciências humanas, ou do humanismo secular caído, dirigirem o seu casamento, seus filhos, seus negócios, ... a lei e o testemunho, o que é isso? ... a palavra, o Senhor que tem que conduzir, porque esse ambiente, não é, esse ambiente não tem competência, ... para conduzir a igreja, não tem qualificação, qualidade para guiar a igreja, ... então nesse sentido, seja humilde, não seja sábio aos seus próprios olhos, ... se submeta ao Senhor, segundo, você precisa do Senhor, porque outra pessoa, o elemento, a instituição, ... não pode dirigir a igreja, e muitos cristãos estão entregando seus filhos, suas famílias, a educação do seu lar, ... seus negócios, sua alma, na mão de incrédulos, de mortos, pessoas que vivem nesse contexto do deserto, ... para se conduzir, e estão quebrando a cara, estão quebrando a cara… ... então esse era o contexto deles, mostra então que necessitavam ser guiados, porque necessitavam, e que não tinham ... condições, entretanto, Israel podia contar com a presença de Deus, veja o verso 15, no dia em que foi erguido o ... tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo, uma aparência de fogo ... até amanhã, presta atenção, a nuvem, veja só, entre o povo de Israel, uma nuvem aparecia, e essa nuvem era responsável ... por guiar, por guiar Israel, na direção certa e de forma segura no deserto, essa nuvem era o quê? ... ela era um símbolo da presença viva de Deus, que jamais se apartava do povo hebreu, consciente do destino de ... Israel, Canaã, consciente do ambiente que viviam, o deserto, consciente da incapacidade de Israel se guiar pelo ... deserto, o Senhor na sua providência, doutrina da providência, envia uma nuvem, a sua presença na forma de ... nuvem, dizendo para Israel, vocês podem contar com a minha presença, nós também irmãos, escute, apesar de vivermos em um ... mundo em trevas, em um mundo hostil, em um mundo estranho, apesar de não sabermos o que nos espera no futuro, ... podemos contar com a presença de Deus, nos guardando, nos protegendo, nos guiando, Jesus disse em Mateus 28, 20, ... eis que estou convosco, até a consumação dos séculos, João 14, 16, e eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro ... consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, esse consolador é a nuvem que estava sobre Israel, é a nuvem que está ... sobre nós, a presença de Deus, na forma do Espírito Santo, na forma da onipresença de Deus, que está em todo lugar, ... então você pode contar com isso, então aqui já vai outra dica, quando você vê um crente quebrando a cabeça, ... tomando decisões erradas, fazendo negócios errados, falando besteira, se precipitando, ele deveria receber um ... severo castigo, porquê? ... porque nenhum outro povo, instituição ou pessoa, tem disponível, a presença de Deus, ... de modo que os ímpios, os incrédulos, se conduzem, conforme pensam e entendem, e não tem, eles não têm acesso ... à presença de Deus, agora quando ele diz, que estarei convosco até a consumação dos séculos, e mandarei ao ... Consolador, como é que você pode desprezar, a presença favorável de Deus, disponível a você, 24 horas por dia? ... ... como é que você pode caminhar, a parte dessa presença, desprezar a presença favorável? ... ... entretanto, presta atenção, ... agora é a parte principal da mensagem, estou dizendo, ... que não conseguimos guiar nossas vidas sozinhos, em razão do ambiente que vivemos, para isso precisamos da ... presença, e ela está disponível, entretanto, ... essa presença, se manifesta no coletivo, ... notem que a nuvem só passou, a cobrir e guiar o povo, após a construção do tabernáculo, verso 15, ... ... no dia em que foi erguido o tabernáculo, a nuvem cobriu a tenda, ... a nuvem, presença, só apareceu, guiou, seguiu, após a confecção, construção do tabernáculo, ... então, todo Israel se ajuntava ao renor do tabernáculo, uma congregação, ... e aí a nuvem, a glória se manifestava, e guiava os irmãos, queridos irmãos, tempos mais tarde, ... o tabernáculo fez a transição para o templo, onde a glória de Deus pairava, ... irmãos, escute, Deus nos guia como igreja, é na igreja que Deus mostra o seu poder, ... é no culto público que Deus fala, dirige, coordena a sua igreja, ... é na igreja, é no culto, é aqui meu irmão, Hebreus 10, 25 diz, ... não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, ... e tanto mais, quanto vedes, que o dia se aproxima, ... você entendeu? ... o autor está enfatizando meu irmão, a importância da igreja local, ... é a importância da comunidade dos remidos, ... não existe fé fora da igreja, ... não há como meu irmão, você ter uma vida saudável, apartado da igreja, ... é nesse ajuntamento solene, é na comunhão semanal com os santos, ... é viver na vida desse organismo vivo, ... que o membro tem saúde, ... é no culto público, ele ouve o sermão, ... ele é exortado, consolado, dirigido, ... doutrinado, guiado, e ele sai, ... ele sai equipado, preparado, estruturado, para enfrentar a vida lá fora, ... porque a nuvem simbolicamente, paira sobre a igreja, ... Salmo 73, verso 2 e 17, diz assim, ... quanto a mim, salmista, quase tropecei, ... meus pés quase se desviaram, ele estava confuso, ... com a prosperidade do ímpio, ele não sabia o que fazer, ... foi então, até que entrei no santuário, ... e atinei com o fim deles, ... quando eu fui para a igreja, para o culto, ... aí eu entendi, Deus falou comigo, ... Deus me dirigiu, ... queridos irmãos, estamos assistindo, ... o nascer, ... de uma geração irresponsável como nunca, ... sem compromisso com a igreja local, ... sem compromisso com o culto, ... aí me perguntam, o quê que eu faço, onde que eu estou errando? ... vem para a igreja, ... vem para a igreja, ... existe agora, ... um grupo que cresce a cada dia, ... os chamados desigrejados, ... o quê que os desigrejados entendem? ... que eles não precisam de um templo, ... de uma denominação, de uma instituição com CNPJ, ... com dia e local, ... para cultuar a Deus, para ser crente e para ser salvo, ... eles não precisam, ... eles podem cultuar em casa, ... na rua, ... na cafeteria, ... pela internet, ... são os desigrejados, ... e tem dois tipos de desigrejados, ... o primeiro, ... é aquele que não encontra uma igreja bíblica na sua cidade, ... só tem aquelas espeluncas da prosperidade, ... que o povo vira lagartixa nas paredes, ... então ele não consegue, ... ele está frustrado, ... foi roubado a vida inteira, ... enganado a vida inteira, ... magoado, ... ferido, ... destruído, ... e ele não tem opção, ... para salvar a alma dele, ... o quê que ele faz? ... consome os cultos online, ... de bons pregadores bíblicos, ... e esse é porque não tem opção, ... o segundo tipo de desigrejado, ... esse é o ativista, ... esse é o elaborado, ... ele simplesmente ignora, ... diz que a igreja institucionalizada, ... é a invenção de Constantino, ... Jesus nunca teve igreja, ... nunca andou, ... a igreja de Hades era os irmãos que reuniam nas casas, ... não havia, ... por essa razão, ... eles não querem participar de igreja, ... queridos irmãos, ... Cipriano de Cartargo disse, ... ninguém pode ter Deus por pai, ... se não tiver igreja por mãe, ... como é que você pode dizer filho de Deus, ... se você odeia a noiva dele, ... que é a igreja? ... Jesus derramou o sangue dele pela igreja, ... não existe eu sou igreja, ... eu, eu sou igreja, não, ... nós somos igreja, ... eu sou membro, ... para ser igreja, ... plural, ... nós, ... igreja é igreja quando está reunida, ... quando está junta, ... é a comunidade dos salvos, ... é a assembleia do povo de Deus, ... dos remidos, ... ... esse negócio de igreja local é tão importante, ... por exemplo, ... Paul Osher, ... ele morava no estado de Alabama, ... nos Estados Unidos, ... numa igreja muito grande, ... mega igreja, ... mega church, ... e não estava saudável, ... ele falou, ... eu preciso de uma igreja, ... fiel, ... que tenha um pastor zeloso, ... que pregue a palavra, ... e pastorei bem minha mulher e meus filhos, ... ele se mudou para o estado da Virginia, ... para uma igreja de 150 membros, ... mas que tinha um pastor fiel, zeloso, ... que pastoreava, aconselhava, disciplinava, ... e pregava com fidelidade as escrituras, ... você precisa, ... sem a igreja, ... como é que vai aplicar a disciplina eclesiástica em você e nos seus filhos? ... Precisa aplicar a disciplina, ... isso só acontece, ... se você é membro, ... se você participa da igreja, ... discipulado, ... como é que você vai ser discipulado? ... O discipulado, ... os primeiros passos na fé, ... as doutrinas essenciais, ... é com a igreja local, ... como é que você vai ser separado para o ministério? ... Se você tem um chamado? ... É através dos anciãos, ... dos presbíteros da igreja local, ... como é que você vai ser divertido, exortado? ... A igreja local, ... sermões, ... série de sermões, ... você precisa fazer parte da igreja, ... olha que tremendo, ... a nuvem só apareceu, ... quando o tabernáculo foi construído, ... não tem mais tabernáculo, ... cadê o tabernáculo? ... Não tem, ... não tem mais templo de Salomão, ... quer dizer, ... tem um no Braz lá, ... não tem mais, ... então onde que a nuvem paira hoje? ... Na igreja, ... no culto público, ... ela está aqui, ... e Deus está falando conosco aqui na igreja, ... Deus está dirigindo, ... aí tem outra coisa, ... quem pastoreia você, ... é a sua igreja local, ... é o pastor da sua igreja local, ... você pode se aconselhar com esses homens, ... você pode tirar alguma coisa, ... mas quem define a visão doutrinária, ... discipula, ... orienta, ... coordena, ... é a igreja, ... então não fica distribuindo esse monte de vídeo, ... um para lá, ... olha o que o fulano falou, ... você fica com essa colcha de retalho é doutrinada, ... nós temos uma confissão de fé, ... 1689 é de New Hampshire, ... você atende, ... quem atende na igreja Aliança do Calvário, ... pastor Paulo, ... pastor Cunha e os presbíteros, ... e o Danilo que está vindo, ... tinino aí dos Estados Unidos, ... que mais? ... igreja local, ... estou falando da importância, ... então você que vem só de 15 em 15 dias, ... experimenta tomar banho só de 15 em 15 dias, ... tem uns que já experimentam, ... mas amém, ... haja a ricksona, ... talvez até de selo, ... dá uma fungada forte, ... que você pega alguma coisa, ... tenta comer de 15 em 15 dias, ... beber água de 15 em 15 dias, ... mas na igreja pode, ... que mais? ... essa presença se manifesta no coletivo, ... segundo, ... Deus usa a liderança para guiar o seu povo, ... veja o verso 23, ... segundo o mandato do Senhor, ... se acampava, ... e segundo o mandato do Senhor, ... se punha em marcha, ... cumpriam o seu dever para com o Senhor, ... segundo a ordem do Senhor, ... por intermédio de Moisés, ... notem, ... o quê que Deus fazia por intermédio de Moisés? ... guiava o povo, ... conduzia o povo, ... dava ordem para o povo, ... Deus usava o líder Moisés, ... para guiar o seu povo no deserto, ... Deus, ... presta atenção, ... Deus é Espírito, ... não é, ... cadê ele? ... eu não vi em Deus, ... eu não peguei em Deus, ... não tem jeito, ... Deus é um Espírito invisível, ... onipotente, ... onisciente, ... onipresente e transcendente, ... mas quando Deus se manifesta, ... é através dos seus instrumentos, ... através da instrumentalidade de Charles Spurgeon, ... instrumentalidade de Jonathan Edwards, ... a instrumentalidade de Jeremias e Isaías, ... e aqui a instrumentalidade de Moisés, ... portanto, ... como Deus guia a sua vida? ... através dos seus pastores, ... presbíteros, ... e anciãos, ... irmãos, ... prestem conta das suas vidas, ... tem irmãos que a gente não tem a menor ideia, ... onde estão, ... quem são, ... o que estão fazendo, ... e só aparece quando vem aos pedaços, ... aos frangalhos, ... me acode pastor, ... o diabo me sapecou, ... ... ... presta contas, ... busca conselhos, ... Hebreus 13, 17 diz, ... obedecei a vossos líderes, ... e sede submissos para com eles, ... pois velam por vossa alma, ... provérbios 15, 22, ... onde não há conselho, ... fracassam os projetos, ... mas com muitos conselheiros, ... há bom êxito, ... provérbios 24, 6, ... porque com conselhos prudentes, ... tu farás a guerra, ... e na multidão de conselheiros, ... está a vitória, ... você quer a sua vida dirigida, ... eu quero que Deus fale comigo, ... eu quero que Deus guie a minha vida, ... eu quero que Deus me dê discernimento, ... que Deus revele algo para mim, ... pois não, vamos lá, ... como? ... eu te dou a resposta, ... através da igreja, ... o culto, ... o sermão dominical, ... a comunhão, ... o coinonio, ... o relacionamento orgânico, ... com esse corpo vivo, ... segundo, ... eu quero que Deus me dirije, ... me dê, ... me dê instruções, ... fale comigo, ... sim, ... através da liderança, ... aconselhamento, ... discipulado, ... correção, ... disciplina, ... confissão de pecado, ... é assim, ... ... eu e os pastores, ... a gente vive, ... se aconselhando mutuamente, ... abrindo o coração com o outro, ... buscando tomar decisões com, ... com a opinião uns dos outros, ... e o texto diz aqui ó, ... por intermédio de Moisés, ... presta atenção, ... mais uma vez, ... Deus enfatiza o coletivo, ... porquê? Porquê Gustavo? Porque certas coisas, ... não conseguimos fazer sozinhos, ... estamos diante de uma geração individualista como nunca, ... que faz tudo sozinha, ... que não pede conselho de ninguém, ... aprovação de ninguém, ... é o carreira solo, ... eu falei aqui o dia que eu preguei, ... o pastor Danilo está lá, ... vai completar um ano que ele está, ... no Puritan Seminar Reform, ... está lá, ... em Grand Habits, ... em Michigan, ... está estudando a maior faculdade de teologia da Via Láctea, ... professores da mais alta patente, ... tem como seu conselheiro o Dr. ... o pastor Joel Robert Bick, ... só, ... the last Puritan, ... o último Puritano vivo, ... está lá, ... chamaram para jogar no Real Madrid, ... no Barcelona, ... Pepe Guardiola é o técnico dele, ... mandou mensagem para mim, ... estou estudando aqui, ... mas o meu pastor, ... é o Senhor, ... pastor Paulo, ... as direções, ... as decisões que eu tomo, ... passam pela liderança, ... da minha igreja, ... que é a Aliança do Calvário, ... só o que o Danilo esqueceu, ... eu nunca vou aprender, ... só o que ele já esqueceu, ... você tem uma ideia, ... mas é a, ... é o quê? Princípio, ... não fazemos nada sozinhos, ... Deus estabeleceu, ... que o organismo funcione, ... em perfeita harmonia, ... quando eles estiverem conectados uns nos outros, ... a cabeça no seu lugar, ... os ombros, ... o quadril, ... o tórax, ... os dedos, ... os pés, ... e isso faz ele andar e caminhar em perfeita harmonia, ... então nós precisamos de uns, ... e dos outros, ... talvez você, ... os pés, ... mas você precisa dos punhos, ... talvez os punhos precisam da cabeça, ... e a cabeça precisa do tórax, ... capite? Sexto, ... estou terminando, ... agora o texto mostra, ... que quem decide, ... quando e como fazemos as coisas, ... é Deus, ... veja o verso 17, ... quando a nuvem se erguia, ... de sobre a tenda, ... os filhos de Israel se punham em marcha, ... e no lugar onde a nuvem pairava, ... ali os filhos de Israel, ... se acampavam, ... 18, ... conforme, ... segundo o mandato de Deus, ... os filhos de Israel partiam, ... e segundo o mandato de Deus, ... eles se acampavam, ... no verso 19 e 20, ... encontramos o termo ordem, ... veja só, ... quando a nuvem se detinha, ... então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor, ... agora o 20, ... às vezes a nuvem ficava poucos dias sob o tabernáculo, ... então o segundo o mandato de Senhor, ... permanecia, ... e segundo a ordem do Senhor, ... partiam, ... vamos lá, ... vamos entender isso aqui, ... Israel só marchava ou parava, ... segundo o que Deus decidiu, ... e ordenava, ... você vê tanto 17 e 18, ... como 19 e 20, ... então Israel só marchava ou parava, ... segundo o que Deus decidia, ... ordenava, ... Deus é quem determinava, ... se eles iam, ... se eles ficavam, ... para onde iam? ... se iam ou se recuavam? ... a ideia aqui é assim ó, ... Pai Nosso que estás no céu, ... santificado seja o teu nome, ... venha a nós o vosso reino, ... seja feita a tua vontade, ... assim na terra, ... como ela é feita nos céus, ... irmãos, nós só caminhamos conforme Deus quer, ... a questão não é essa assim ó, ... vamos lá, ... preto ou vermelho? ... deixa eu ver, ... eu quero preto, ... não, ... norte ou sul? ... ah, ... acho que eu quero sul, ... não, ... em cima ou embaixo? ... ah, ... acho que quero em cima, ... esse empreendimento ou esse? ... ah, ... eu acho que é esse, ... não, ... é assim, ... preto ou branco? ... senhor, ... qual destes dois é a sua vontade? ... preto, ... então é preto, ... norte ou sul? ... senhor, ... qual destes dois devo ir? ... qual é a sua vontade? ... norte ou sul? ... sul, ... então é sul, ... cima ou baixo? ... senhor, ... qual caminho devo seguir? ... para cima ou para baixo? ... para cima, ... então para cima irei, ... 99% dos crentes não fazem isso que eu falei, ... norte ou sul? ... depende quem pagar mais, ... cima ou baixo? ... depende quem me der mais prazer, ... preto ou branco? ... depende quem tiver valor de troca maior, ... a pergunta deve ser, ... qual destes dois o senhor receberá mais glória? ... qual destes caminhos me santificará e me deixará mais próximo do senhor? ... qual destes ajudará o avanço do seu reino? ... qual destes será melhor para a minha família? ... Pai nosso que estás no céu, ... seja feita a tua vontade, ... porque o texto diz, ... Israel só ia e voltava, ... segundo o que Deus ordenava, ... porquê? ... porque existem mandamentos e nós devemos obedecê-los, ... veja o verso 18 e o 23, ... 18, ... segundo o mandato do senhor, os filhos de Israel partiam, ... e segundo o mandato do senhor, se acampavam, ... agora o 23, ... segundo o mandato do senhor, se acampavam, ... e segundo o mandato do senhor, se punham, ... e marcham, ... essa palavra no hebraico mandato, ... tanto do 18 quanto do 23, ... dá a ideia de o quê? ... no original quer dizer, ... boca do senhor, ... ou, ... palavra do senhor, ... então nós caminhamos conforme a palavra revelada do senhor, ... naquela época, ... onde estava a palavra de Deus? ... estava registrada? ... não, ... como ela era revelada? ... da própria boca, ... o senhor falava, ... ou eles ouviam, ... então vamos aqui, ... e hoje? ... nós andamos conforme a palavra de Deus revelada, ... e Deus falou, ... onde que ela caiu? ... ... está aqui, ... o que o senhor está querendo dizer? ... que nós tomamos decisões, ... segundo a palavra revelada, ... registrada de Deus, ... o código de ética, ... prática, ... de fé, ... do povo de Deus, ... está aqui, ... olha a grossura desse negócio, ... acho que não tem, ... todas as respostas que a gente quer, ... está aqui, ... havia preceitos a serem obedecidos, ... para uma jornada segura, ... Israel se quisesse concluir, ... deveria obedecê-los, ... irmãos, ... escute, ... olhe para mim, ... você que está me assistindo, ... a única maneira de prevalecermos nos próximos anos, ... de vencermos os obstáculos, ... os inimigos, ... os gigantes, ... de prosperarmos e triunfarmos, ... é andando, ... em obediência, ... a Deus, ... a nuvem de Deus, ... manifestada na igreja, ... através da liderança, ... e através da sua palavra, ... ... difícil, ... está aqui o Humberto, ... Humberto trabalhou na Mitsubishi, ... na Ferrari, ... na Lamborghini, ... na NASA, ... trabalhou, ... quando você chegou para mexer no seu primeiro, ... no seu primeiro Mitsubishi, ... você foi assim? ... você nunca viu o carro, ... chegou, ... o cara te deu as ferramentas, ... vai lá filho, ... o quê que você fez? ... passou por um rigoroso treinamento, ... examinou o carro, ... e todas as vezes que vai mexer, ... você consulta o manual, ... não é isso? Por que que a gente tem tanta dificuldade? É aqui o manual do homem, ... eu estou dificuldade com os meus filhos, ... Efésios 6, ... está aqui, ... como é que usa eles, ... faz assim, ... aperta o botão A, ... depois o B, ... o C, ... e fica esperando, ... pastor, ... minha mulher, ... pastor, ... a minha mulher, ... não sei mais o que é que eu faço, ... quando ela abra a boca, ... parece uma metralhadora, ... pastor, ... provérbios, ... está aqui, ... como é que eu lido com o dinheiro? ... está aqui, ... com os meus pecados, ... está aqui, ... então, ... vamos nos atentar, ... para a Palavra de Deus, ... terminando agora, ... quantos estão entendendo, ... diz amém? Quantos estão entendendo, ... e gostando de entender, ... você pode estar entendendo, ... não quer dizer que você está gostando, ... diz amém também, ... amém! É tão bom quando você, ... eu vou te ensinar uma coisa, ... é tão bom quando você tem uma dúvida, ... e você fala, ... meu Deus, ... eu estou com uma dúvida, ... e você vai para a Palavra, ... e ela te responde, ... não tem realização maior, ... sétimo, ... nós temos que aprender, ... que a igreja vive em constante movimento, ... olhe para mim e escute, ... no verso 17, ... diz que Israel punha, ... em marcha, ... e depois acampava, ... no verso 18, ... diz que os filhos de Israel, ... partiam, ... depois paravam, ... no verso 19, ... diz que a nuvem se detinha muitos dias, ... no verso 20, ... diz que a nuvem, ... às vezes se detinha poucos dias, ... no verso 21, ... diz que a nuvem parava apenas um dia, ... e após isso partia, ... e no verso 22, ... fala que a nuvem parava dois dias, ... ou até um mês, ... depois disso eles partiam, ... o quê que eu estou querendo dizer com isso? Que aquela nação, ... aquele acampamento estava em constante movimento, ... a hora que desacampava, ... sentava, ... a nuvem, ... opa, vamos marchar, ... marcha dois dias, ... agora para, ... sentava, ... ficava uma semana, ... a nuvem, ... agora vamos, ... a hora que acabava de sentar, ... saia, ... a hora que saia, ... sentava, ... então ela constantemente estava em movimento, ... dirigindo, ... acampa, ... marcha, ... acampa, ... acampa cinco dias, ... marcha dez, ... acampa um, ... marcha trinta, ... ela estava em constante movimento, ... preste atenção, ... nós devemos estar atentos, ... a estes comandos de Deus, ... tanto para nos mexermos, ... quanto para ficarmos imóveis, ... temos que ficar atentos a voz de Deus, ... tanto para irmos, ... quanto para ficarmos, ... tanto para nos movermos, ... agirmos, ... quanto para ficarmos quietos, ... estáticos, ... devemos estar atentos, ... você está recebendo um comando hoje, ... porque Deus ora vai dizer, ... vai, ... ora Deus vai dizer, ... fica, ... ora Deus vai dizer, ... mexe-se, ... ataca, ... combate, ... se expõe, ... ora Deus vai dizer, ... cala-te, ... aquieta-te, ... existem dois tipos de pessoas na igreja, ... escute isso aqui é muito importante, ... primeiro, ... os acomodados, ... que querem ficar quietinhos, ... que não se arriscam, ... e que não gostam de nenhuma mudança, ... esses quando a nuvem diz, ... vai, ... eles não gostam de ir, ... quando Deus mostra, ... está na hora de mudar, ... eles não querem mudar, ... quando o Senhor dá claras, ... claros testemunhos, ... erga-te, ... mude, ... passe o bastão, ... chega, ... haja, ... vá, ... não, ... incomoda, ... deixa eu quietinho aqui, ... quero passar trinta anos, ... a única coisa que eu quero é que mude a cor do meu cabelo, ... e o segundo tipo, ... são aqueles que querem agir precipitadamente, ... aqueles que eles te convidam para ir na casa deles, ... vai, ... você demora uma semana, ... você chega lá e não estão lá, ... aí você liga, ... fulano, ... eu estou aqui, ... não tem ninguém, ... já mudei, ... é, mudou, ... é, ... aonde? ... então, ... está morando no Leporaço, ... fui para o aeroporto, ... ah tá, ... se você demora a maior semana, ... ele já não está lá mais, ... ele está na aviação, ... tem os precipitados, ... aquele que fala assim, ... pastor, ... só estou orando, ... eu estou pensando em fazer um negócio, ... tá irmão, ... vamos orar, ... passa três dias, ... irmão, ... eu estava orando aqui, ... já fechei pastor, ... como fechou? ... fechei, ... já vendi de novo, ... não deu certo, ... já estou vendo nem laranja, ... lá na feira do rolo, ... ah, ... ah, ... legal, ... os precipitados, ... querem agir, ... eu quero ir, ... eu quero falar, ... eu vou quebrar tudo, ... e às vezes tem que ouvir, ... o mandato, ... que Deus vai dizer, ... quieta-te, ... cala-te, ... esconde-te, ... e quando você sabe isso? ... a nuvem, ... o culto, ... os anciãos, ... a pregação, ... você vai ouvir a pregação, ... o Espírito Santo, ... os conselhos, ... vai dizer, ... levanta rapaz, ... deixa de ser mole, ... vamos homem, ... e outro vai dizer, ... fecha a boca servo, ... sossega irmã, ... porquê? ... porquê é importante a direção de Deus? ... porque às vezes, ... Ele vai nos dizer, ... mexa-se, ... é preciso mudanças radicais, ... e nós temos que criar coragem, ... e enfrentar, ... e seguir, ... porque no verso 21, ... ficaram só um dia, ... e rapidamente partiram, ... e porquê? ... a segunda é importante, ... porque às vezes, ... nós queremos lutar, ... protestar, ... combater, ... usar as mídias sociais, ... fazer acontecer, ... e Deus vai dizer, ... aquieta-te, ... Êxodo 13, ... 17, 18, ... tendo o faraó deixado o povo ir, ... Deus não o levou pelo caminho das terras dos filhos seus, ... posto que era mais perto, ... pois disse, ... porventura o povo, ... não se arrependa, ... venda a guerra e retorne para o Egito, ... porém Deus fez rodear pelo caminho do mar, ... não estava preparado, ... para a luta, ... então Deus falou, ... não vai, ... shhh, ... fica, ... queridos irmãos, ... Deus vai dizer, ... é hora de ficar em silêncio, ... você pode cair numa armadilha, ... o inimigo é poderoso, ... se você agir assim, ... você vai ser derrotado, ... shhh, ... fique quieto, ... e vai ter horas que Ele vai dizer, ... vá, chegou a hora de enfrentar, ... abra a tua boca, ... mostra-te, ... fim, ... números 10, ... verso 11, ... aconteceu no ano segundo, ... no segundo mês, ... aos vinte do mês, ... que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação, ... verso 12, ... os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto Sinai, ... jornada após jornada, ... e a nuvem repousou no deserto de Paran, ... assim, ... olha o 13, ... pela primeira vez se puseram em marcha, ... segundo o mandato do Senhor, ... por intermédio de Moisés, ... então, ... após o mandato do Senhor, ... a liderança de Moisés, ... e a nuvem, ... Israel, ... partiu seguro, ... você quer partir seguro esse ano? ... quer caminhar seguro? ... aqui estão, ... os princípios, ... vamos fechar os olhos, ... vamos orar, ... ... ... ... ... Obrigado.